Dia 31 de março, o Observatório da Violência contra a Mulher completa dois anos. Nesta data, em 2021, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu a assinatura de um termo de cooperação com outras instituições parceiras para a instalação deste sistema integrado de informações sobre o tema. Cinco meses depois, em agosto daquele ano, o site contendo um banco de dados foi instalado. O Observatório é previsto em lei de 2015 da então deputada estadual Ana Paula Lima. A iniciativa foi tirada do papel seis anos depois, na primeira gestão do presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal. Na sessão desta quarta-feira, a deputada Luciane Carminati, na época coordenadora da bancada feminina e atual procuradora especial da mulher, lembrou a data. É a única Assembleia Legislativa do país, muitos estados já querendo conhecer, já tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional para criar o Observatório lá também, utilizando as informações e a expertise aqui do nosso estado. Eu diria que é muito positivo porque com o Observatório nós conseguimos fazer todos os que têm responsabilidade no enfrentamento à violência contra a mulher sentar na mesa. Então a gente tem um comitê que tem o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, OAB, Defensoria, Governo do Estado, com quatro áreas, Conselho dos Direitos da Mulher. E nós estamos estimulando essa união porque para enfrentar a violência contra a mulher não é algo que se resolve com um segmento apenas. A gente precisa ter uma ação intersetorial discutida, pensada, planejada. Com a implementação do Observatório, o Estado passou a ter um programa de monitoramento, registro e análise de dados relacionados à violência contra meninas e mulheres. Números oficiais e necessários para embasar a proposição de políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher. O trabalho é realizado nesta sala, no piso térreo do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento. Aqui, profissionais especializados alimentam o sistema com dados. Acessando o site, é possível saber, por exemplo, que só nos dois primeiros meses deste ano, Santa Catarina já registrou nove feminicídios e que 4.921 mulheres vítimas de violência já entraram com requerimento de medida protetiva no Estado. Na tribuna, a deputada anunciou que o Observatório firmou parceria com a FECAM para que as ações cheguem aos 295 municípios do Estado. É muito importante para quem constrói políticas públicas saber que chão está pisando, que números tem, qual é o indicador que tem de lesão corporal no seu município, de feminicídio, de estupro, comparar com anos anteriores, analisar escolaridade, renda, etnia, o que está acontecendo. Então, o Observatório tem esse protagonismo. Ele permite que o cidadão de qualquer lugar conheça a sua realidade. De acordo com a deputada, nesta sexta-feira, para marcar os dois anos do Observatório da Violência contra a Mulher, estará disponível no site um relatório contendo todas as ações adotadas de 2021 até agora. O endereço do site é www.ovm.alesc.gov.br. www.ovm.alesc.gov.br.